Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática de número 53? Então vamos lá, peguem o livro 5, abram na página 71, Lápis e Borracha. Bom, e nessa aula nós vamos continuar os exercícios das atividades 75 e 76. A gente começou o exercício de aplicação na aula passada, número 1, e agora a gente vai fazer o número 2, 3 e 4. Então vamos lá, página 71, resolva as divisões, em seguida indique quais são os seus termos, para a gente poder exercitar os termos da divisão. Então essa divisão é 738 dividido por 9. Algoritmo a gente arma assim, começamos, diferentemente das outras operações, pela centena. 7, eu posso dividir 7 por 9? Não consigo. Então eu vou ter que transformar esse 7 em dezena, 7 centenas transformado em dezena, eu vou ter 70 dezenas. Com mais 3, com mais 3 dezenas, 73. Taboada do 9 aí do lado, qual número que vezes 9 chega próximo a 73 ou da 73? 8. 8 vezes 9 é 73? Não, é 72. Botamos embaixo do 73. 73 menos 73 menos 72, 1. Uma dezena sobra. Agora a gente vai dividir a unidade. Não podemos dividir uma dezena por 9, então pegamos 8 unidades e juntamos com uma dezena. Uma dezena transformada em unidade, 10 unidades. Mais 8, 18. 18 dividido por 9, qual é o número que vezes 9 vai dar 18? 2. 2 vezes 9? 18. 18 menos 18, 0. Então não resta nada. Então agora vamos organizar aqui. Qual é o dividendo? 738. Qual é o divisor? 9. O quociente é o resultado, 82, e o resto, 0. Moleza, né? Vamos para B. Se você quiser parar, tentar resolver e depois voltar para acompanhar, melhor ainda. Faz isso uma por uma, tá bom? Que aí a gente vai aos pouquinhos terminando. Então agora a letra B, 514, dividido por 3. Começando pela esquerda. 5, eu posso dividir por 3? Sim. Qual é o número que vezes 3 dá igual a 5 ou chega próximo a 5? 1. 1 vezes 3? 3 embaixo do 5. 5 menos 3? Sobram duas centenas. Duas centenas não divido por 3, então eu vou juntar com a dezena. Duas centenas, passando para a dezena, fico com 20 dezenas. Com uma dezena, 21. 21 dividido por 3, tá aguada do 3? Qual é o número que vezes 3 é igual a 21? 7. 3 vezes 7 é igual a 21. Menos 21? Nada. Mas acabou? Não, eu ainda tenho a unidade. Então, vamos lá dividir a unidade. 4, baixa a unidade. 4 dividido por 3? 1. Porque 1 vezes 3 é igual a 3. 4 menos 3 resta 1. Esse é o resto, ok? Então, dividendo, 514. Divisor 3, quociente 171, que é o resultado, e resta 1. Agora, vamos virar para a página 72, porque a gente ainda tem 4 continhas do número 2 para fazer, tá? 965 dividido por 5. Vamos lá, vamos dividir primeiro o 9. 9 dividido por 5. Qual é o número que vezes 5 chega perto de 9? 1. 1 vezes 5, 5 mesmo. Certo? 9 menos 5, 4. Então, sobrou 4, eu vou pegar a dezena e vou baixar e juntar com essas 4 centenas que sobraram. 4 centenas, 40, com 6, 46 dezenas. 46 dividido por 5, qual é o número que vezes 5 chega perto de 46? 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9 vezes 5, 45. 46 menos 45, 1. Sobrou uma dezena, eu vou juntar com a unidade aqui do ladinho. Uma dezena, 10, com mais 5, 15. 15 dividido por 5, tabuada do 5, 3. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, sobra nada, não resta nada. Então, vamos aqui agora, dividendo, 965. Divisor 5, quociente 193 e o resto 0. Podem fazer essa se quiserem, tá? Depois venham aqui acompanhar. 278 dividido por 8. Vamos lá, centena. 2, eu consigo dividir por 8? Não, então, eu vou ter que transformar essa centena em dezena. Vou ficar com 20 dezenas mais 7. 27 dividido por 8, 3. Por quê? Porque 3 vezes o 8 é igual a 24. 27 menos 24, sobram 3. Agora, eu vou descer a unidade do lado do resto, de quanto sobrou da dezena. 3 dezenas transformadas em unidade, 30. Mais 8, 38. 38 dividido por 8, tabuada do 8, hein, pessoal? Qual é o número que vezes 8 dá 38 ou chega perto? 4, 4. 4 vezes 8 é 32. 38 menos 32. Restam 6. Então, vamos lá. 6 não dá pra dividir, então a gente para por aqui, certo? Porque não dá mais pra dividir. Então, dividendo. 278, divisor 8, quociente 34. Resto 6. Letra E. 369 dividido por 7. 3. Eu não posso dividir por 7. Transformo 3 centenas em dezena. 30 dezenas. Mais 6, 36. 36 dividido por 7, tabuada do 7, pessoal? 5. 5 vezes 7 dá 36? Não, dá 35. 36 menos 35. Sobra 1. Uma dezena, eu junto com a unidade. Transformo uma dezena em unidade. 10 mais 9, 19. 19 dividido por 7, tabuada do 7, qual é o número que vezes 7 vai chegar perto de 19? 2. 2 vezes 7? 14. 19 menos 14? 5. 5 não dá pra dividir, então eu paro por aqui. Dividendo. 369. Divisor. 7. Quociente 52 e resto 5. Letra F, vamos lá. Já fez? Então vamos lá. 419 dividido por 3. Tabuada do 3, pega aí. Então vamos. 4 dá pra dividir por 3? Dá. É maior do que 3, sempre dá. Quando é maior a gente consegue dividir. Dividir, vai ficar 1. 1 vezes 3, 3. Menos, 4 menos 3, sobra uma centena. Uma centena eu não consigo dividir, então eu tenho que juntar com a dezena. Uma centena, 10 dezenas. Mais uma, 11 dezenas. 11 dezenas dividido por 3. Qual é o número que vezes 3 chega perto de 11? 3. 3 vezes 3? 9. 11 menos 9? 2 dezenas. 2 dezenas eu não divido. Então eu tenho agora que juntar com a unidade. 2 dezenas transformadas em unidade? 20. Mais 9 unidades, 29. 29 dividido por 3. Qual é o número que vezes 3 chega perto de 29? 9. 9 vezes 3 dá 29? Não. Dá quanto? Tabuada do 3? 27. 29 menos 27? 2. 2 dá pra dividir por 3? Não. Então eu paro por aqui. Sobram 2. Então, dividendo, 419. Divisor, 3. Cociente, 139. E o resto, 2. Terminou? Terminou, vamos para 3. Página 73. Sabendo que a balança está em equilíbrio e as maçãs possuem todas a mesma massa, determine a massa, ou seja, o peso de cada uma delas. Então elas pesam a mesma coisa, tem o mesmo número de massa. O total é 560. Tem quantas maçãs? 4. Então vamos dividir 560 dividido por 4. 5 dividido por 4? Começando pela esquerda. Sim. 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4, 1. Sobrou uma centena, eu junto com a dezena. Uma centena, 10. Com 6. Uma centena, 10 dezenas. Com 6 dezenas, 16. 16 dividido por 4, está guardado 4. 4 vezes 4, 16 mesmo. 16 menos 16. Nada. E agora eu, mas ainda tem a unidade, não pode dar só 14. Quanto tem de unidade? Zero. Ué, zero dividido por 4 é igual a zero. Zero vezes 4, zero. Zero menos zero, zero. Então não sobra nada. Qual é a massa de cada uma delas? Cada maçã tem a massa, faltou o azinho aqui, tá? Tem a massa de 140 gramas. Ok? Porque aqui são 560 gramas. E a última, o algoritmo, ainda na 73. O algoritmo da divisão pode ser usado para dividendos maiores que 999. Isto é, com uma quantidade maior de algarismos. Como exemplo, juntamente com a tia Georgia, tente resolver a divisão. Converse como será desenvolvido o cálculo. Vamos começar, como eu já tinha dito lá no outro vídeo, sempre pela esquerda. Então, unidade de milhar. 2.795 dividido por 4. Vamos começar pelo 2. 2, 2 unidades de milhar. Dá para dividir por 4? Não, eu tenho que transformar em centena. 2 centenas... Desculpa. 2 unidades de milhar transformado em centena. Ficam 20 unidades de milhar. Com mais o 7, 27. Eu tenho que juntar com centena. 27 centenas. 20 centenas. Não deve ser 20 unidades de milhar. 20 centenas mais 7 centenas. 27 centenas. 27 centenas dividido por 4, tabuada do 4. Qual o número que vezes 4 chega perto do 27 ou dá 27? 6. 6 vezes 4 dá 27? Não, dá 24. 27 menos 24? 3. E aí, eu pego 3 centenas. Agora, eu vou pegar a dezena e vou juntar. Vou transformar em dezena. 3 centenas transformado em dezena. Em dezena, 30. 30 mais 9, 39. 39 dividido por 4, qual o número que vezes 4 chega perto de 39? 9. 9 vezes 4 é 39? Não, é 36. 39 menos 36 vão sobrar daqui, então. 3 dezenas. 3 dezenas eu vou juntar com a unidade, porque não dá para dividir 3 dezenas por 4. Então, 3 dezenas transformando em unidade, 30. Mais 5, 35. 35 dividido por 4, qual o número que vezes 4 é igual a 35 ou chega perto? 8. 8 vezes 4 é 35? Não, é 32. 35 menos 32? 3. 3 dá para dividir por 4? Também não, então restam 3. Acaba aqui a conta. Então, 2.795 dividido por 4, 698 e restam 3. E vocês vão ficar agora com o restante do exercício proposto, que está na página 75. São dois probleminhas, tá bom? Na aula passada vocês fizeram os cálculos da 74, e agora vocês vão fazer os dois probleminhas da 75. Combinado? Boa sorte, bom trabalho. Qualquer coisa, voltem o vídeo para assistir novamente, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.